Ai, ai, nossa, eu tô morrendo de sono, mas eu não consegui dormir, ai, pra piorar eu acho que eu vou ficar com gripe, mas, meu deus, ontem foi muito bom, ainda tô achando que é um sonho, total, falando que gosta de mim, o Krebs falando que gosta de mim, que voltou por mim, ai, eu não sei como é que vai ficar a gente agora, eu tenho certeza que não vai ser mais a mesma coisa, ai, deixa eu entrar aqui, então tá quentinho, ai, que gostoso, mas, eu me preocupo com ele, eu, eu, eu me importo com ele, eu tenho medo se a gente se afastar de novo, mas eu acho que isso é meio difícil de acontecer, eu e ele, a gente se ama, a gente não vai se distanciar um do outro por besteira, não mesmo, e, já sei, Hoje eu posso comprar um presente pra ele, eu acho que ele nunca recebeu presente, eu acho, eu não sei, ele sempre foi meio distante, ai, eu não sei como é que fala, Oi, neném, meu lindo, deixa eu pegar um biscoito, aqui, pronto, peguei quatro mesmo, porque eu sou dessas, eu preciso comprar as coisas pra casa, não tem nada, Mas eu preciso ir lá no mercadão da outra cidade, ai, eu tô mó, não tô afim não, eu acho que eu vou comprar, eu não sei o que eu posso comprar pra ele, eu vou pegar tudo isso de dinheiro, vai que eu precise, ai, mas o que eu posso comprar pra ele? Ai, eu poderia comprar um sapato, ou uma roupa, ou um computador, não, um computador é muito caro, eu sou pobre, ah, o que eu posso comprar, me ajuda, me ajuda, me ajuda, neném, me ajuda, eu não sei o que eu posso comprar, ai, eu tenho medo de comprar alguma coisa e ele não gostar, será que ele tá em casa? Bom dia, gente, bom dia, gente, crafty, jindão, 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 e eu acho que ele não tá aqui não, ai, minha garganta tá doendo, eu passei a noite inteira pensando nele, ai, caraca, tá, mas eu preciso comprar alguma coisa pra ele, Mas, olha, eu poderia muito bem comprar roupa, ou eu poderia comprar alguma coisa de balada, né, será que eles tão vendendo aquelas coisas de balada? Não, eles não devem tá vendendo aquelas coisas Ninguém vende coisa de balada depois de tu fazer a balada, quer dizer, ali tem balada todo sábado, então eu acho meio difícil Aqui eu acho que vai ter alguma coisa, nessa loja aqui, hum, ah, eu poderia levar um helicóptero pra ele Ele é gamer, ele vai gostar Ah, não, é muito clichê Ah, cartas ele não gosta, na verdade ele gosta, mas não desse tipo de carta Mamadeira ele não é bebê Isso daqui ele não sabe montar porque ele é burro Ah, boneca ele não é menininha, apesar de ele parecer Isso daqui iria me assustar na casa dele Ah, uma casa de cachorro Boa, ele pode ficar aqui todos os dias É, vai ser isso mesmo Não, ele não é cachorro Ah Oi, poderia ser o pintinho E o pintinho meu, e o pintinho meu, e o pintinho meu, e o pintinho meu Pau Ah, e esse, esse tigre Eu não sei, eu não entendo de bicho não Isso daqui é, esse daqui tá, mas eu acho que eu iria gostar disso, não ele Ai, caraca, eu não sei o que eu posso levar Olha, isso tá lindo Isso tem um significado também, mas eu esqueci Caraca, tem isso daqui também Eu poderia dar isso daqui também Mas, ele não vai gostar Quer dizer, quem iria gostar de receber isso daqui? Eu não iria Ah, isso daqui Ah, ele pode ser um bebezão por um dia Já sei, chaves de casa Não Ai, ele iria entrar e poderia pegar eu de qualquer jeito Ai, caraca Isso daqui, ele não gosta de fazer piquenique Poxa, assim fica difícil, né? Moço, eu queria... O que tem aqui? Boa, vai ser isso mesmo Um celular novo pra ele Ah, caraca Vai ser esse daqui Ah, ok Oi, moço Eu queria levar esse celular Eu sei que ele é caro Então, toma Ai, caraca Meu Deus Eu não tô nem acreditando Ah, não Tá chovendo Eu não vou embora na chuva Já sei Deve ter um lugar aqui Que vende coisas Tipo... Aqui É aqui mesmo Nossa, eu já tinha cliente Oi, moça Oi, moço Eu queria ver presente Pra mim dar pro meu namor... Não, ele não é meu namorado, não Ele é só meu... Eu não sei o que ele é meu Ai, eu não sei Tá todos muito bonitos Mas tem que caber um celular Ah, você não Ah, o azul tá bem bonito Esse daqui Esse daqui Tá lindo, maravilhoso Maravilhoso, lindo Que lindo Toma Ai, ai Negocinho caro Três reais um desse Ah, não Tá chovendo Eu vou ter que ir embora Correndo na chuva Ai, eu não acredito Não é possível Eu queria tanto ir visitar Aquela pracinha de novo É de mulher Que que foi Que que você tá correndo Tá doida Oxi Nossa Ai, um presente Pro meu namorado Ou um presente Pro meu amigo Nem eu sei Como lidar com isso Mas eu vou ir correndo Porque eu tô de chapinha Não pode molhar cabelo Na chapinha Vai, corre Corre, 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 corre Nossa, já cansei Eu dou uma sedentária Descansa, descansa Eu queria beber água Calma, minha casa tá logo aqui do lado Ai, corre Ah, só um pulinho dava Aqui Pronto Ai Neném Neném Eu comprei um celular Pro Total Pro meu Ele O que que ele é meu? Me ajuda Eu não sei Ele pode ser meu namorado Ou ele pode ser Só meu amigo Eu não sei A gente nem se decidiu Ele só falou aquilo Eu falei aquilo Os dois ficam com vergonha E viemos embora E agora Eu não sei O que que a gente é Ai Já sei Eu posso andar junto com esse celular Alguma coisa minha Que ele vá se lembrar de mim Mas eu não tenho nada também Eu deveria ter Não Se eu comprar Não iria ser muito eu, né Já sei Eu vou dar essa coroa pra ele Ele adora coroa Ai Eu não vou vestir essa coroa Coroca Eu não vou vestir essa coroa Ah Mas Será que os dois Vão caber nessa caixinha? E só que estou Tomara que sim, né Se não Meu Deus, né Ai, caraca Ai Tira Ai, mas tomara que ele gosta Dos presentes Será que ele vai demorar muito Pra voltar? Eu quero muito entregar Esses presentes Eu fico muito ansiosa Pra entregar presente Ainda mais quando É pra uma pessoa Que é minha Meu Meu É uma pessoa Que é Uma pessoa Que eu conheça É isso Ai, eu não sei Lida com isso Alguém me ajuda Ai, caraca Eu tô muito nervosa Ai Ah, burra Não sabe nem subir uma escada Tá bom Eu vou Ué, deixa eu ver Se o Thumber não tá aqui Thumber Thumber Ih, deve ter ido Ver namorada Só pode ter ido Ver namorada No meu quarto não tá E eu preciso Fazer alguma coisa Pra ele dormir, né Ele não pode ficar Dormindo aqui no sofá Thumber Caraca Ele não tá aqui mesmo Ai, eu achei Que ele ia tá aqui Mas tudo bem Ai Thumber Só pra verificar mesmo Ahn É Já sei Será que ele iria Gostar de ganhar Um cachorrinho? Eu poderia adotar Um cachorrinho Um outro cachorrinho Ele me deu esse Ele deve Sentir essa Falta de você Né, neném? Ah Tá livre pra voar Hum Não, cachorro não voa Esquece Tá bom Eu acho que eu vou Entregar esse presente Pra ele amanhã Porque tá chovendo E ele não tá em casa Porque ele Né Ele vive saindo E só sai E só sai E só sai Mas esse presente Eu acho que ele vai gostar muito Já sei Eu poderia dar um Coração pra ele Não Ia ser muito clichê Muito, muito mesmo Ai, mas tudo bem Eu acho que eu vou ficar assistindo Vai que eu consigo Ouvir ele chegando De novo Sei lá Da rua Ou de onde é que De onde quer que ele esteja Eu tô com saudade dele Já Caraca Eu tô muito Gostando nele Eu não acredito Ai, meu Deus Meu Deus Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Ai Tá bom Eu vou ficar assistindo aqui Até a hora que ele voltar Aí quando eu lhe voltar Eu vou lá E faço uma surpresa Pra ele Entregando esses presentes Pra ele Eu posso dar um biscoito Pra ele Ele também gosta de comer Ele adora comer Eu posso dar um biscoito